Vamos lá? Então tá bom. Tá ok aí? Pode ir? Tá. Então até aqui a gente foi vendo como que comunidades que transmitem a informação se formam, o que que acontece. Hoje, essa aula aqui, que é a aula de pseudociência, ela vai ser uma aula um pouco mais sobre quais são as forças que geram esse tipo de conteúdo circulando. Então a gente podia ter uma aula inteira, um curso inteiro sobre o que que é pseudociência, o que que é o modelo de informação errada ou informação incompleta, ou se pseudociência é porque as pessoas não entendem a ciência certa, ou pseudociência é o entendimento errado da ciência que leva as pessoas a tomarem decisões erradas. Tem N critérios, N definições e N fenômenos para explicar uma série de coisas. Não é o nosso foco aqui. O foco aqui é mais explicar por que que divulgação em redes sociais convive com pseudociência, vai encontrar a pseudociência o tempo todo, o que que gera ela e por que que a gente perde a corrida, tá? Então fique à vontade para perguntar, mas eu vou tentar falar menos sobre fenômenos pseudocientíficos, só vou dar alguns exemplos para explicar outros fenômenos que eles demonstram e vou falar mais sobre padrão de consumo das pessoas, que é o que a gente tem feito até aqui, né? Como que as pessoas consomem a informação e por que que isso gera pseudociência. Vai ser mais uma aula para vocês empilharem na noção de que o modelo de que falta informação para as pessoas está errado e que na verdade a maneira como a gente se informa é essa mesmo e são coisas que a gente vai ter que aprender a conviver com elas e de preferência fazer uso delas. Então eu vou tentar passar para vocês aqui noções de por que que pseudociência circula e o que que a gente tem que fazer com a ciência certa para falar dela de maneira que ela também circule e como pseudociência circula, tá? Então para começar, é o fenômeno do telefone sem fio. E por que que eu quero falar do fenômeno do telefone sem fio? Que quando a gente sai da mídia de broadcast para mídia de rede social, o tipo de informação que é compartilhada muda. Lembra? A gente falou disso na primeira aula. No broadcast poucas pessoas decidem quem fala, menos pessoas ainda falam e todo mundo escuta. Então eu tenho um grande filtro. Se eu escolho quem tem voz, eu escolho o que é dito, eu escolho o que vai ser compartilhado. Redes sociais dependem exatamente disso, de compartilhamento. Então eu dependo ativamente das pessoas, ou melhor, eu dependo das pessoas ativamente passarem aquela informação adiante. Então fazer uma comunicação em mídia tradicional é como se eu fizesse uma impressão única. Eu fui, falei a minha mensagem, as pessoas levam essa mensagem embora. Passar uma mensagem em rede social, eu estou dependendo das pessoas passarem essa mensagem para outras. Então é como se eu estivesse fazendo a brincadeira do telefone sem fio, sabe? Eu vou, falo no teu ouvido uma coisa, você ouve, vai para outra pessoa, compartilha aquilo, passa aquilo adiante e vai passando isso daí para frente. Vocês já fizeram essa brincadeira alguma vez? Vocês já viram o que... Claro, tem gente que sabota aí no meio, mas esse é o ponto até, né? O que chega na outra ponta, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que você começou falando. E é a mesma coisa que acontece em redes sociais. Então o ponto maior dessa aula é mostrar como, pela maneira como a informação é compartilhada, ela vai ter perda e ela vai ter uma coisa que é o principal, ela vai ter um filtro, que é o filtro do que é interessante para o cérebro humano compartilhar. Vocês entendem? A mídia tradicional é um copia-cola. O que você fez, gravou, é o que vai ser passado e acabou. A internet remixa, copia, altera, transforma em meme, escolhe, compartilha, dá dislike, dá like, comenta, cropa, muda a cor, faz montagem. Então a internet depende de uma comunicação que é muito mais ativa e que vai ser muito mais selecionada pela cabeça das pessoas para o que deve ser passado adiante. Na mídia tradicional é uma chance. Eu vou lá fazer um filme, eu tenho que fazer um filme que vai ser marcante e que as pessoas vão gostar. De vez em quando sai um avatar da vida que fala com bilhões de pessoas, de vez em quando sai um filme indie que fala com pouquíssima gente, porque não foi desenhado para falar com tanta gente. É uma tentativa. Na internet não. Você joga e isso depende de várias etapas e várias passagens por outras pessoas para sair alguma coisa lá do outro lado. Esse é o maior recado dessa aula de hoje. Quando a gente fala de ciência, inclusive, a gente tem que passar por esse filtro. E esse filtro é a pior coisa para um cientista, para uma cientista que quer passar uma mensagem única, fechada, com começo, meio e fim, com a finalidade definida. Porque esse filtro, você não tem controle sobre o que ele faz. É como o Gabriel falou dos memes da Sam. Uma marca reluta em deixar a Sam fazer uma campanha, porque eles não controlam o que os memes vão virar. Eles podem até ter uma aprovação, mas quem faz aquilo são outras cabeças. Esse é o ponto quando a gente fala de ciência na internet. Como isso vai ser passado adiante vai depender de outras cabeças que vão mastigar o que a gente fala e, de repente, passar outra coisa para frente. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, mídia de broadcast. E eu vou fazer várias críticas a ela. A mídia de broadcast tradicional tem vários vieses e vários problemas quando faz comunicação científica. Eu estou dando exemplo aqui do Brontos Salles e Meu Jardim, que é o blog do Carlos Lota, que hoje é professor da bioquímica da USP. Esse texto dele é ele falando da Veja, fazendo uma reportagem que falava de um remédio... Dá para ver pela capa? Parece milagre. O novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses e sem grandes efeitos colaterais. Saiba tudo sobre ele. Vocês sabem o que é esse remédio? É um remédio para diabetes. Nossa! Está claro isso pela capa? Super! Não, né? O que isso aqui parece? Remédio para emagrecer estética. Venha tomar esse remédio para emagrecer, que não tem efeitos colaterais, emagrece 7 a 12 quilos em 5 meses. Isso é uma chamada publicitária praticamente. Então tem um viés aí? Parece ter. Pelo menos eu não entendo que isso aqui é um remédio para diabetes, ou que essa é uma reportagem sobre saúde. E a última coisa que é falada lá dentro. Você acha que isso daqui é por... Eles querem fazer uma chamada mais apelativa para mais leitores, ou incompetência do jornalista que não entendeu? X. Pode ser... Incompetência é difícil. Tem muita gente competente trabalhando aí. Muita gente competente. Pode ser para chamar mais atenção, pode ser para tentar competir com outras revistas que estão sendo mais procuradas e compradas naquela semana. Pode ser para promover alguma coisa ali dentro. X. Incompetência é a última coisa que eu atribuo. Mas dá para vocês verem. Uma revista está falando de saúde, mas está falando de saúde com viés, que eu claramente posso dizer para vocês que não é saúde. Ela está promovendo uma coisa de outra forma. Tem N críticas a fazer aí. Diga. Mas a reportagem era sobre remédios para emagrecer, ou criticando as coisas que não foram para a palma? A reportagem era sobre relatos de pessoas que emagreceram muito tomando esse remédio e como elas se sentem bem hoje. Com duas linhas falando que era um remédio para diabetes. Por isso, só lê o texto do Ota. E a análise que ele fez da reportagem. Está ali embaixo o link, de verdade. Dá uma lida. Mas a última coisa que se falava ali dentro era sobre remédios e sobre diabetes. Qual é a edição de saúde? Ah, é de 2011. É bem antiga já. Apesar do senhor de alguma reclamação, não é uma reclamação? Não faço ideia. Não faço ideia. Tudo que eu acompanhei foi o Ota analisando a reportagem e falando de como ela parecia mais uma publicidade do que uma notícia. Mas é o que saiu na época. Só que, apesar dessas reclamações que a gente pode fazer sobre a mídia de broadcast, ela tradicionalmente funciona por conta da reputação como um PF. Você pode comprar um PF pelo bife. Você pode comprar um PF pela batata frita. Mas geralmente ele vem com uma salada junta. A mídia tradicional é isso. Tem vieses no que vão falar da ciência? Tem. Mas tradicionalmente, quando você compra um jornal, uma revista, quando você assiste um programa, eles tentam colocar um trecho de ciência ali dentro, muitas vezes na voz do cientista. Então, a Veja tem as reportagens de ciência lá dentro deles, a Folha tem o caderno de ciência, o Fantástico tem documentários científicos que eles passam lá dentro, até o Faustão chama o sobrinho dele para falar de mergulho, de ciência e outras coisas na TV. Eu não lembro o nome do cara agora, mas é da família dele mesmo. O único biólogo que tem voz na TV, porque é parente do Faustão, e vai lá falar sobre exploração de cavernas, mergulho e outras coisas, ou pelo menos ia na época que eu assistia, não sei hoje em dia. Só que é isso, você tem um pacote. E dentro desse pacote tem entretenimento, tem coisas apelativas, mas vem a ciência ali dentro também. Então, quer queira, quer não, as pessoas estão recebendo essa informação. Elas podem não consumir, mas isso está indo para elas. Isso é a mídia de broadcast. Então, tem o viés, mas você tem um espaço fechado, garantido para a ciência ali dentro, que pode até ser cooptado às vezes, mas que está lá para quem for consumir. Já na internet, como a gente já falou, as pessoas escolhem o que elas consomem, as pessoas escolhem onde elas clicam. Então, a internet não é bem um PF, a internet tem mais a ver com um buffet, que você vai e escolhe o que você quer se servir lá dentro. Se você quer clicar na seção de ciência, você clica, se você não quer, você não clica. O que a gente geralmente vai no buffet? No buffet de salada? Você vai na coxinha, você vai na picanha, você vai na lasanha, você vai no frango passarinho, você vai na comida mais gorda, você não vai na salada e fala, nossa, vou me acabar hoje de alface com gergelim. Diga. Por que essa maior diversidade, também essa maior diversidade, você acha que na internet, temos criadores que não têm estabilidade, quando um canal tem, o reforço por feedback é muito mais acervado? Sim, sim, é isso. Você escolhe o que você vai consumir, a tendência é você consumir o que é mais legal, o que é mais agradável. Então, para ele atender isso, para ele atender isso. É como a história do controle remoto, lembra que a gente falou na primeira aula? Que com o controle remoto, quando as pessoas podem trocar de propaganda, a propaganda passa a ter que apelar, para as pessoas não trocarem de canal, daí que vem as propagandas apelativas. É a mesma coisa aqui, se você quer trazer atenção nas pessoas, você tem que servir para elas o buffet. E é bem mais difícil de você convencer as pessoas a comerem salada nesse meio, quando tem tanta outra coisa legal para elas fazerem. Então, além do telefone sem fio, de as pessoas escolherem o que elas querem passar para outras, ainda tem o viés delas escolherem o que elas querem consumir, aí para frente. E isso vai ter várias consequências para o tipo de conteúdo científico que circula e por que a pseudociência circula tão bem. O robôzinho é a aula que vem. O robôzinho é a aula que vem. E um pouquinho nessa. Mas também. Fora quem escolhe para você e te passo o que outras pessoas mais querem. E tem um outro fenômeno, e esse vocês precisam guardar e entender o que acontece, porque toda vez que aparecer um problema novo, é exatamente isso aqui que vai acontecer. O ser humano é um bicho social e é um bicho que aprendeu a caçar e viver do próprio cérebro. Então, enquanto o peixe cai na... A gente faz 2 milhões de anos que pesca. 2 milhões não, mas sei lá. 200 mil anos que a gente pesca e ainda tem peixe caindo na isca e caindo na armadilha e sofrendo a mesma coisa, a gente tende a ter um pensamento um pouquinho mais sofisticado. E parte do nosso pensamento sofisticado é saber atribuir causas às coisas que a gente vê. Então, se alguém já tentou caçar rato, vocês vão entender o que eu estou falando. Caçar rato é um problema seríssimo, porque os ratos aprendem o que mata outros ratos e não fazem mais aquilo. Então, você vai lá e coloca um veneno para o rato comer. Se esse veneno tiver um cheiro forte, ele matar o rato em menos de 48 horas, os outros ratos que veem que aquele rato morreu na presença daquele cheiro, não vão comer aquilo. Então, você põe o veneno, ele mata 2 ou 3 ratos. Depois disso, ele não mata mais rato nenhum. Tem uma entrevista genial de um cara que combatia rato no metrô de São Paulo, no Jô Soares, contando as armadilhas e as coisas que eles fizeram para tentar matar os bichos e como os bichos aprendiam. Ele fala de uma vez que eles estavam fazendo a obra de alguma estação do metrô, tipo Tucurovi ou coisa assim, que ainda é a linha mais antiga, e tinha um restaurante com infestação de rato que o pessoal da obra comia. E aí, para tentar eliminar os ratos, o cara improvisou uma armadilha de pôr uma placa eletrificada na entrada do restaurante. Então, quando todo mundo ia embora, o restaurante fechava, eles puseram uma chapa de metal na frente da porta, por onde os ratos passavam, e ligaram aquilo na energia elétrica. Então, se o rato subisse naquela placa, ele morria eletrocutado. Ele falou que isso funcionou por duas noites. Depois dessas duas noites, os ratos passavam pulando por essa placa. E depois eles tiraram a placa, porque ela não funcionava mais, e os ratos continuavam pulando o tapete para entrar no restaurante. E enquanto a placa estava lá ligada, dois funcionários, dois piões que estavam trabalhando na obra, se eletrocutaram mijando na porta do restaurante. Então, ele falou que ele conseguiu pegar mais trabalhador do que rato ali para fazer a coisa. De verdade. Porque os bichos aprenderam isso. Por quê? Porque eles fazem uma conexão de causa e efeito. Simples, mas fazem. Se alguém morreu na presença disso, tem alguma coisa aqui que causa essa morte, não vou fazer mais. A gente tem isso elevado ao cubo. A gente está o tempo todo tentando buscar uma causa para alguma coisa que a gente está fazendo. Daí que vem superstição. Ah, eu estava com essa cueca vermelha no dia que o São Paulo ganhou, então no próximo jogo do São Paulo eu vou botar a cueca vermelha porque o São Paulo vai ganhar. porque foi a cueca que causou o time ganhar no jogo. Eu estava fazendo tal coisa em tal hora, então é isso que vai fazendo isso aqui. A gente está o tempo todo tentando buscar uma causa e um efeito para juntar as pontas. Então, quando aparece um efeito novo que a gente não sabe a causa, a primeira coisa que dispara é o nosso senso de controle e tentando achar uma causa para aquilo ou uma solução para aquele problema para tentar controlar ele. Isso é a maneira como a gente pensa. Então, toda vez que aparecer um problema de saúde novo, por exemplo, na hora você pode ter certeza que vai ter gente tentando achar uma causa e achar uma maneira de controlar aquilo, por mais errada que ela seja. Vou falar de algumas aqui, mas, por exemplo, estourou o Zika vírus. Aliás, antes do Zika, ou depois do Zika, começou a ter casos de microcefalia com crianças nascidas em regiões pobres do Nordeste. E, do nada, tem um surto de crianças nascendo com microcefalia. Qual que é o processo científico? Vai fazer epidemiologia, descobrir quais são os números, traçar contato, ver o que essas pessoas fizeram, ver desde quando isso está acontecendo. Isso é um processo que leva anos. O cérebro das pessoas não espera anos. O cérebro das pessoas espera dias. Em dias as pessoas já vão estar. Não, mas foi tal coisa que tomaram. Não, mas isso é maldição que fizeram. Não, mas isso é não sei o quê. Não, mas se a grávida tomar cerveja na gestação, ela não vai ter microcefalia. A gente faz isso na mesma hora. A gente procura a causa e procura uma solução para aquilo, por mais que esteja errado. Então, um sintoma típico de que um problema não tem solução é quando um problema tem muitas soluções. Porque é sinal de estar todo mundo tentando achar alguma coisa para solucionar aquilo. Já viu quanta receita caseira tem para câncer? Mas não tem esse tanto de receita caseira, por exemplo, para leucemia infantil. Porque leucemia infantil tem um tratamento bem simples. Irradia a medula da criança, mata o tecido tumoral, faz um transplante de medula, a criança está curada. Eu estou simplificando bem o processo. Tem mais etapas do que isso. Mas a gente tem uma cura para leucemia infantil e ela mata hoje muito menos crianças do que antes. Então não precisa ter chá disso, simpatia daquilo, pendura a mandioca em cima da cama da criança de noite, faz não sei o quê. Não precisa, porque a gente sabe tratar e curar. Só que porque a gente não sabe tratar e curar, o que vai acontecer? Vai vir receita e vai vir causa para aquilo. Então entendam isso. Qualquer problema científico novo, até ele ter uma causa clara ou uma solução direta, ele vai ter pseudociência ao redor, sim, das pessoas tentando encontrar uma justificativa para aquilo. O maior exemplo que eu posso dar para vocês e o mais sério hoje é autismo. Não vou falar de autismo aqui em pseudociência, podia falar por muito tempo, que tem muita coisa aí, mas o autismo para mim é o maior símbolo disso. O que é uma criança autista? É uma criança que teve um desenvolvimento do sistema nervoso dela diferente do desenvolvimento padrão ou do desenvolvimento mais comum. Isso pode ter N graus ali para a criança chegar no que ela é. Tem vários tipos de autismo e por aí vai. Só que o autismo é um problema de desenvolvimento. Então a criança começa a desenvolver o sistema nervoso na gestação ainda. Ela vai desenvolver durante toda a primeira infância. Só que você só vai conseguir diagnosticar o autismo quando a criança tem um ano e meio, dois anos, três, cinco, sete, mais para frente até. Isso hoje em dia que a gente já sabe o que é. Até um tempo atrás ninguém sabia e seguia assim a vida toda. Mas mesmo no melhor dos cenários hoje, com testes, com tudo feito para isso, você vai descobrir que a criança tem autismo com dois anos. Quando o sistema nervoso já está desenvolvido, já está formado. Não tem como reverter isso. Não tem como mudar a maneira como o sistema nervoso já foi ligado. Você tem como fazer caminhos alternativos. Tem terapia cognitivo-comportamental, tem uma série de coisas que a gente faz hoje para ajudar o desenvolvimento dessa criança para que ele seja o mais funcional possível. mas você não tem como reverter o que já aconteceu. É tipo perder um braço. Você pode aprender a usar outro braço, outras coisas, para suprir o que aquele braço fazia. Mas depois que ele foi, não tem como voltar a esse processo. Então é um problema. A gente sabe ou está descobrindo quais são as causas, só que a gente não tem uma solução. E quando eu falo solução, é solução séria. Porque a gente fala, as pessoas autistas são funcionais, elas interagem bem, elas convivem bem. Autismo não é um sintoma de que aquela pessoa, não é um sinal de que aquela pessoa vai morrer, ou coisa assim. Sim. Mas isso é para o grupo de autistas funcionais, que é o grupo com o qual a gente convive. As crianças com autismo severo, que são aquelas crianças que não desenvolvem fala, que não são controláveis, que se batem, que tem problema, que não tem como comer, e uma série de outras coisas, elas são um problema para a família. A família vai ter muita dificuldade de conviver com isso, principalmente quanto menor a condição socioeconômica da família que estiver cuidando disso. A criança com microcefalia, para uma família pobre do Nordeste, que foi quem mais foi atingido, ela é falência familiar. Essa família vai viver o resto da vida deles para manter aquela criança trabalhando para fazê-las. Porque para as outras famílias ali ao redor, os filhos são a fonte de renda lá para frente. Para essa família vai ser uma fonte de despesa constante. Então, isso é um problema sério para quem tem. E as pessoas vão tentar achar uma solução. Tem solução no hospital? Dá para chegar no médico e falar, dá alguma coisa aqui, essa criança está curada? Não. Então, o que as pessoas vão fazer? Elas vão falar, ok, eu não tenho como controlar isso, isso não tem cura? Não. Elas vão tentar achar uma cura. Elas vão tentar achar alguma coisa que funcione. Então, por que tem tanta pseudociência em torno de autismo? Porque a gente não tem uma solução para o autismo. Na falta dessa solução, quem tem esse problema, vai continuar tentando achar uma solução, seja ela qual for. Seja ela fazer enema de água sanitária na criança para soltar a parede do intestino dela. Achando que isso é um parasita. De verdade. Compartilha essa receita em redes sociais. Tem pais fazendo isso com os filhos. desprega toda a parede do intestino da criança. Destrói o intestino dela. A pessoa vê aquilo e fala, olha, essa coisinha branca que saiu aqui, isso era um parasita, é isso que causa o autismo. Sério. Sério. Isso é uma tendência desse ano compartilhada em redes sociais. E você vai descobrir que isso está errado quando? Quanto tempo leva para você descobrir que a criança não foi curada por aquilo? Anos. Se for uma coisa que tem um teste rápido, vai curar ou não vai? Beleza, você descobre que isso está errado em muito pouco tempo. Se é uma coisa que só daqui a um ano você vai ver que não mudou o desenvolvimento da criança e é muito fácil de você se auto-enganar e ver a criança andando ou falando e atribuir isso ao MMS e não ao desenvolvimento nervoso da criança, você não tem como fechar esse ciclo e falar, não é isso que causa. Vai ser o rato que vai continuar pulando o tapete ali e fazendo a mesma cerimônia, é porque você não tem como ver que a consequência mudou. Então isso não tem como evitar. Quer dizer, tem como evitar. Com censura, com acompanhamento médico, com o diabo todo. Mas isso surge espontaneamente porque as pessoas estão tentando achar um mecanismo de controle de um problema sobre o qual elas não têm controle. Diga. Mas, tipo, nenhum pai chega do nada e pensa vou pegar, tipo, na minha prateleira que é água sanitária e vou dar pro meu filho. Tipo, alguém tem que falar isso pra ele. Sim. Quem é essa pessoa? É, alguma das pessoas... Da mesma maneira como os memes são criados por quem tá no grupo de memes e vai tendo ideia e fazendo coisa, dentro de um grupo de pais de crianças com autismo, cada um lá dentro vai tá tentando fazer uma coisa diferente com o filho. pra tentar... Porque eles amam os filhos e querem que os filhos tenham uma vida normal. Eles vão tentar fazer o que puderem. Isso é tentativa e erro, de verdade. Do pior jeito possível. E aí alguém que fez isso e a criança começou a falar um pouco mais porque é o desenvolvimento dela, porque outra terapia tá funcionando, alguma coisa tá acontecendo, vai chegar lá no grupo e vai falar gente, tentei fazer tal coisa e funcionou. E aí isso se populariza. É seleção natural de ideia. É meme mesmo. Se ele compartilha... Fruto dessa cabeça inquieta tentando resolver um problema que a gente não pode resolver. Não hoje, não com a tecnologia atual. Diga. É só responder. A pergunta dele é... Tem um canal que se funcionou. Que é um cara que se passa com um doutor, com um médico e fala desse remédio milagroso que tem um monte de coisa e que usa a sua taxa. Ele tem tipo muitas visualizações. Tem muitos canais. Tem muitos canais de saúde. Esse é médico. Esse é médico? Esse é médico. Aqui tem outros canais de gente que não são. Ele é médico mesmo? Sim. Sim. E educa médicos. E forma médicos aos milhares. Não. Se eu... O meu filho foi diagnosticado com esclerose. E aí foi mais ou menos isso. A minha tia começou a virar o Google. Sim. Tentar fazer tudo. Na página 200. E começou a ler tudo e começou a ficar desesperada. E tudo tal. É bem isso mesmo. Porque os pais acabam ficando muito desesperados. E o meu primo não tem nem tipo um nível mais preocupante de rir de esclerose. Mas assim, ela já começou a ter um monte de... Tipo, minhota na vida. E ela tá fazendo isso por quê? Porque ela ama ele. Porque ela quer fazer alguma coisa pra evitar um problema. Então é espontâneo. E é incontrolável. A cura pra pseudociência de tuberculose foi o antibiótico. O dia que surgiu o antibiótico pra tratar a tuberculose, o pessoal parou de ir pra onde tem ar mais frio, parou de fazer estância. Campos de Jordão cresceu com tuberculoso. O pessoal parou com isso tudo. Por quê? Porque tinha o antibiótico. Aí você acaba com a pseudociência disso. Mas enquanto você não tem uma coisa pontual que dá um resultado rápido e trata aquilo, não tem como barrar esse tipo de informação surgir. Tem como barrar o como ele se compartilha. Mas surgir, esqueça. Oi. Também é coisa do autismo que você está usando. Tem uma coisa ainda maior que eu acho que acontece no autismo que é o estigma de autismo mesmo. Porque tem doenças que são doenças, mas autismo não chega a ser uma doença. É o que eu estou falando. Tem graus e graus. Autismo de grau severo é uma doença debilitante, seríssima. Mas é que eu não sei se você falava doença para a certa, tá? Sim, sim, sim. O irmão da minha amiga ele é autista com não verbal. Ele não consegue se comunicar verbalmente assim, e tipo graças a Deus a mãe dela é médica então eles não fiaram só da cálcica na criança. Mas uma coisa que ela estava comentando bastante é que o problema para ela de ver essas coisas é que a galera acha que existe um jeito de fazer o seu filho ser feliz como você espera que ele seja. Sim, sim. E essa criança que tem autismo ela nunca vai ser desse jeito porque não é nem o que ela quer, tá ligado? Não é felicidade que ela está buscando. Não, é porque ela não funciona como a gente funciona. Mas você falar para os pais que a criança funciona de outro jeito e que ela não olha no olho e ela não fala te amo porque ela funciona de outra forma vai acontecer com pais que tem um grau de educação bom. Com pais que não tem o que fazer com aquilo e com pais que vão ter que trabalhar mais um terceiro turno para poder cuidar dessa criança é um outro esquema. Sim, sim. Eu tenho aqui de autismo especial ainda mais delicado porque ele tem esse estigma de alguma coisa estar de errado com a minha criança pelo exterior, assim. Tipo, você espera alguma coisa da sua criança que ela não vai ter. E desculpa, alguém falou que vai levar para a igreja? A igreja ainda é uma comunidade de amparo. Ainda é uma comunidade que vai dar muito suporte para essas pessoas. Especialmente para quem tem menos poder aquisitivo a igreja é uma rede de amparo que muitas vezes é fundamental na vida dessas pessoas. Então a igreja ainda é um ótimo destino para isso. Dependendo da igreja porque tem umas que vão tentar tratar essa criança de outra forma. Mas o grande problema para mim hoje é você entrar em uma rede social e ver um negócio que não injeta água sanitária na criança. Isso é bem pior do que levar ela na igreja. Muito pior. Ou em qualquer outro lugar quase. minha experiência foi um pouco mais perto de mim foi quando minha mãe teve câncer de mama dela e depois que ela já tinha feito cirurgia quimioterapia tudo ela estava com medo do câncer voltar aquele medo e ela veio passar um tempo comigo aqui em Campinas lá foi em 2015 foi bem perto do meu aniversário ela veio passar um tempo aqui comigo e estava estourando aquele caso da fossa fossa etanolamina e é fossa etanolamina e ela ela esse caso foi um pouco mais difícil eu tive que convencer minha mãe todos os dias ela pedia ela queria não filho porque o cara que promoveu a substância era químico da USP sim sim queriche xerice xerice e ele estava falando que o imet estava barrando a substância dele que era uma cura definitiva pro câncer eu tive que explicar pra minha mãe não mãe câncer é um conjunto de doenças só de câncer de mama a gente tem mais de 20 e aí teve que rolar toda aquela explicação isso porque minha mãe tinha amigo do meu lado agora eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não tem uma pessoa mais esclarecida que possa tipo desfazer essa você vê ela está numa situação vulnerável de uma coisa que ela não tem controle e ela está procurando algo que vai ajudar ela a tomar controle da situação esse é o tipo de momento onde pseudociência especial relacionada à saúde surge floresce cresce muito bem mais alguém aqui sim sim o problema moral seu é o castigo de Deus existe alguma coisa que vai fazer você ficar bem que não é que o terapeuta tem que tomar remédio e tem toda a maneira como a gente pensa que é o corpo que as coisas funcionam que é o humor que é a mentalidade das pessoas e por aí vai mas esses ainda existe tratamento que dá para tomar alguma coisa e tem uma chance de recuperação mas é isso muitas condições mentais deixam de ser uma doença ou pelo menos um problema de internação sério só depois que a gente arruma um tratamento e aí você pode trazer essa pessoa para o convívio mas bipolaridade esquizofrenia várias outras coisas eram interna e acabou esquece que essa pessoa existe na família porque não tinha o que fazer o que tinha para fazer era tentar tratamentos eletrochoque como é que era o nome daquela lobotomia e por aí vai porque aí você pacifica a pessoa mas você está só mais fazendo paliativo para manter ela sob controle oi? ainda tem situações em que o eletrochoque funciona mas ali era tipo pau para toda obra dá choque para o que for lobotomia era o mesmo esquema lobotomia era simplesmente para a pessoa parar de ser incontrolável você não está sanando nada ele ganhou 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 o Nobel de saúde de medicina mas o que acontece é que muita gente fisofrênica e autista tem muita facilidade assim de assassino complexo matemático lógico e obviamente aqui no Unicamp é claro que assim tem várias pessoas que são fisofrênicas e autistas no meio acadêmico mas você não acha que na verdade as pessoas não lidam direito com essas pessoas mesmo dentro do meio acadêmico? ah não desculpa desobrando para uma outra linha no mundo atual por que a gente tem autismo aumentando e outras condições psiquiátricas aumentando? no mundo atual primeiro que isso é menos problemático você ter você ter uma esquizofrenia há 200 anos atrás há 500 anos atrás você ia ter uma vida muito mais curta do que hoje em dia a não ser que você tivesse muito amparado e hoje a gente tem condições em que essas pessoas desempenham bem e desempenham melhor do que outras pessoas até dentro do meio de exatas matemática física computação a galera que tem um hiper foco que tem um hiper interesse particular por um negócio e segue em cima daquilo hoje são habilidades que são valorizadas e reconhecidas e essas pessoas têm mais chance de conviver com outras pessoas que têm esse mesmo tipo de afinidade e ter filhos com outras pessoas e no caso do autismo especificamente autismo parece ser uma condição mais ou menos como altura você tem que ter vários alelos juntos tem que ter vários genes juntos para a pessoa ter um autismo como alguém precisa ter muitos genes juntos para ter dois metros e trinta só que antigamente a maioria das pessoas não chegava a conviver junto e ter filhos dessa forma e hoje com a maneira como imagina assim vou converter para a altura imagina que até ontem quem tinha mais de um metro e oitenta morria e hoje quem tem um metro e noventa é muito valorizado pela sociedade conhece outras pessoas que tem um metro e noventa e vão começar a ter filhos de dois metros e dez o autismo é mais ou menos isso hoje em dia parece ser quem tinha esses alelos antes sofria hoje tem um reconhecimento tem mais chance de conviver e ter filhos e esses filhos podem ter uma concentração maior ainda desses alelos e chegarem no ponto onde isso deixa de ser funcional ou produtivo e passa a ser produtivo na sociedade atual mas aí é para ir para a causa e consequência do negócio diga parece para mim que dentro das possuficiências essas parecem ser as mais difíceis de tipo você chegar e abordar sabe por quê não dá para você conversar e tipo até assim não sei nem como chegar em uma família e falar sobre isso sabe foi por experiência própria quando eu era criança eu tive uma doença se você souber explicar melhor porque eu não sei ficar direito qual é o fato de mim eu sei que é um negócio que tipo você está no sistema nervoso e você vai perdendo o movimento aos poucos eu tive muita sorte de estar aqui de ter sobrevido mas eu sei que minha família desesperou muito e só não foram para as possuficiências porque tem muito médico na minha família que ajudou e porque tem tratamento viável na época não tinha tanto que a gente passou por um monte de médico na minha cidade na nossa dica ok porque você se curou então disso mas porque a condição não seja ser boa né qual o que desculpa se o seu problema tivesse continuado e piorado provavelmente ia chegar a um ponto em que a sua família ia procurar qualquer coisa ah sim é tipo na real o que aconteceu foi a gente passou um monte de médico ninguém sabia o que era acharam que era leucemia e aí a gente foi no médico em São Paulo que era o único médico que sabia e aí só que não tinha tratamento não existe um que eu não sei hoje mas não existia um tratamento então foi meio um acaso tipo eu tive um eu tive uma não sei o nome enfim eu tive um negócio eu desmaiei aí eu fui para o hospital eu me botaram um soro fazendo um negócio lá e curou foi ó ninguém sabia mas enfim mas é tipo não dá nem certeza não é uma família dessas que a minha mãe me conta e ela estava desesperada sim sim é assim não tem como se abordar e chegar na família e falar não é assim é não desculpa eu não estou falando isso no sentido de que a gente tem que curar essas coisas estou falando isso no sentido de que surge nessas condições e vai continuar surgindo constantemente pode ajudar muito a trazer o awareness as pessoas entenderem que aquilo existe é uma condição autismo é o caso típico parte do processo do que muda a maneira como a gente ficar autismo é descobrir que ele existe e quais são os sintomas e o que vai e como conviver com isso isso aumenta a chance de diagnóstico mas não necessariamente de tratamento aumenta a aceitação do negócio mas não aumenta a chance das pessoas se convencerem de que não existe cura por exemplo nesse sentido voltando ao exemplo da terra plana nessa busca por uma solução viável qual seria a solução que as pessoas estão procurando no caso do terraplanismo aí teve uma aula que a gente falou disso mas não tem muita solução não é mais é mais para o negócio que você foi de desafiar a ciência é é bom tudo bem aqui ficou claro o que eu queria dizer com a necessidade que a gente tem de ter controle da situação e por que essas coisas surgem só queria deixar isso claro porque vocês já sabem se apareceu uma doença nova se apareceu um problema novo se apareceu uma condição nova como foi zika como foi microcefalia como foi chikungunya como foi a fossetonolamina como foi o H1N1 a gripe suína como foi o ebola na África recentemente como foi uma série de outras coisas saibam que conspirações e pseudociência ao redor disso vai acontecer o tempo todo para as duas pontas para atribuir uma causa que seja a causa mais esdrúxula possível ou uma solução para aquele problema as duas pontas vão aparecer sempre com qualquer problema porque a gente tentando achar uma solução para o problema quando ele não tem solução ou quando a gente não sabe qual é a causa bom dentro da mídia de podcast o que acontece numa situação dessa dentro da mídia tradicional tenho N problemas com a mídia tradicional mas ela resolve isso muito bem ela procura pessoas normalmente que tem uma competência que tem uma reputação para explicar e falar daquilo e trazem essas pessoas então por exemplo qual é a fosfetanolamina a gente tem um histórico no Brasil e no mundo de curas para um tipo de problema geralmente câncer que surgem se tornam hiper populares como um meme e as pessoas vão atrás daquilo a todo custo antes da fosfetanolamina tinha a casca de uma árvore eu não lembro se era uma árvore específica do estado de uma cidade ou se era aquele tipo de árvore mas teve romaria para a cidade o pessoal era um padre fazendo um extrato ou um chá de uma casca de árvore que curava câncer e teve milhões de pessoas fazendo romaria para a cidade para tentar chegar no chá do cara e fazer aquilo então assim fosfetanolamina nem é a primeira ela só é a primeira a se desdobrar em redes sociais e eu quero dar para vocês a diferença do que acontece quando a gente fala na mídia de broadcast e quando a gente fala em mídia tradicional em rede social na mídia de broadcast é isso aqui surgiu a fosfetanolamina está todo mundo falando que aquela é uma nova cura do câncer o que a rede tradicional vai fazer o que a mídia tradicional vai fazer chama alguém que tem uma competência chama alguém como Drauzio Varela que é médico formado e por aí vai tem histórico de anos de dar posições sensatas e esclarecidas e chama essa pessoa para falar do fenômeno e vem o Drauzio Varela e fala sou médico vocês me conhecem o processo de validação de um medicamento é longo passa por testes fosfetanolamina não passou por esses testes ela não é um medicamento não recomendo que vocês tomem agora isso é a posição tradicional isso é a posição que a Unicamp tomaria para falar a respeito de alguma coisa chama alguém com a competência mostra qual é a reputação dessa pessoa e qual é a competência que ela tem e essa pessoa vai dar uma posição oficial de falar olha o sistema funciona assim esse negócio não se comporta como o sistema funciona isso aqui não vai funcionar qual é o apelo disso para as pessoas? muito pequeno muito pequeno eu tinha que ter trazido esse número aqui não trouxe é um vacilo meu muito forte mas ainda assim isso aqui é uma das melhores coisas que a gente pode fazer dentro da pesquisa do MCT e é isso que eu devia ter trazido recomendo vocês que vejam a pesquisa toda o MCT fez duas perguntas quais são os profissionais em que vocês mais confiam quais são os profissionais dos quais vocês mais desconfiam devia ter colocado esse slide nessa aula não coloquei fingam que ele está passando aqui agora tá e o que que acontece qual é o profissional que as pessoas mais confiam confiam eles dão acho que jornalista médico e pastor os três profissionais que as pessoas mais confiam qual é o que as pessoas qual é o que ninguém cita como que é confiável político tá fora da escala de verdade aí você vai e fala quais são os profissionais dos quais vocês mais desconfiam também citaram bastante jornalista e pastor por exemplo e citaram muito político cruzando os dois índices de confiança e desconfiança eles fazem o índice de confiabilidade as duas coisas nem tanta gente duvida bastante gente acredita dentro desses dois índices quando você junta os dois o tipo de profissional que as pessoas mais confiam são médicos e pesquisadores de instituições públicas então de verdade mas não é porque a pessoa fala isso a pessoa é confiável é porque a pessoa fala eu não desconfio dela você entende a diferença tipo ah quem você procura pra se informar ah eu vou pro pastor eu vou pro médico eu vou pro jornalista quem você não excluiria a chance de te informar pesquisador tá bom não vou procurar mas acho que não tá querendo me lascar então posso ouvir tá a gente se encaixa nessa categoria e vai por mim é uma das melhores categorias que tem pra você tá não é à toa que quando você quer promover alguma coisa o pessoal coloca médico vai passar na frente da loja de colchão tá o sujeito lá com jalequinho gravata pra se passar pelo que? por um profissional de saúde por um médico ou por um pesquisador né vem a propaganda de pasta dental vem a pessoa lá de jaleco de pesquisador aí aparece lá embaixo cientista da marca tal tantos nove em cada dez dentistas recomendam pasta de dente no fim das contas né ou o que exato então assim é porque tem um que fala não é cúrcuma mas coloca um cúrcuma então assim dentro do grau de reputação e confiabilidade médicos e cientistas estão muito bem então nesse sentido maravilha realmente é o melhor tipo de profissional que você pode trazer pra dar destaque pra ele pra ele falar com as pessoas a gente tem uma boa reputação nesse sentido e não é à toa que pseudociência também usa isso vai vir o áudio de alguma coisa no whatsapp ah fulana é médica da Fiocruz Fiocruz nem tem médico lá trabalhando desse jeito mas enfim fulana é médica da Fiocruz ela falou que o Zika foi inventado pelo Bill Gates e é ele que tá matando as pessoas mas estão usando o que a reputação de alguém dessa área pra poder promover o negócio em cima então de verdade pseudociência usa isso ciência também usa isso usa esse grau de reputação pra poder passar as coisas você tá fazendo um filme você quer dizer que a catástrofe é iminente é séria é perigosa chamamos aqui o pesquisador do MIT Harvard formado em Oxford que tá aqui falando que Cambridge atesta que esse meteoro vai cair em cima da cabeça da Unicamp já combina tudo mas por que? pra atribuir essa vai aliviar a gente muita coisa né mas a gente atribui essa reputação sim a essas coisas só que em redes sociais isso vai ser propagado de uma outra forma como é que fosfetanolamina é propagado em rede social é isso aqui grupo da fosfetanolamina de 2015 bom dia amigos mais um relato de cura pela fosfetanolamina sintética aí tá a senhorinha falando do que que ela fez olha a diferença um tá dependendo de reputação e de você ter a paciência de ouvir os termos técnicos da pessoa na TV o outro é alguém como você que tá contando uma história do que que aquilo fez diferença na vida dessa pessoa então a senhorinha vem e fala tomei o remédio toda noite duas vezes tinha um tumor aqui assim assim assado o tumor sumiu agora tô curada qual que é o poder de compartilhamento disso é muito alto porque é uma história de alguém dizendo as atitudes que a pessoa fez o que que isso fez diferente na vida dela você pode se relacionar com ela é um vídeo fácil curto de compartilhar já dentro da rede que vai embora na casa dela na casa dela é super autêntico cozinha retrô todo negócio ali cozinha de velhinha deve ter tudo renda ali atrás até na mesa tem renda se ela tomou só você tá no lamina com o copo em cima de uma renda vai funcionar em cima do crochêzinho vai funcionar então o que que eu quero dizer com isso a gente quando tenta comunicar a ciência tende a adotar aquela postura oficial vem com a reputação vem com a competência fala aquilo a pseudociência tá sendo compartilhada assim um a um guerrilha falada autêntica com a mensagem muito mais direta pras pessoas quando a gente for falar de estratégias para vídeos de ciência uma das estratégias que a gente vai falar é essa aqui é o sergente e se a gente colocar alguém pra falar aquilo porque esse é o ponto a história de alguém pessoal um relato pode ter muito mais contato e ser uma mensagem muito mais importante pras pessoas do que o Drauzio Varela vindo falar sobre aquilo então essa é uma forma de viralizar sim e esse é o telefone sem fio isso aqui chega em muito mais gente no fim das contas do que o Drauzio Varela falando na TV a gente vai chegar nesse ponto agora convidou uma velhinha dessa sei lá pra começo de conversa porque ela gravou porque ela tomou e ela realmente achou sim sim porque ela está preocupada com a saúde dela ela quer que outras pessoas que passam pelo problema dela sejam curadas se aquilo funcionou pra ela ela quer mais e passar isso pra outras pessoas ela está tentando salvar vidas ela está com a missão da vida dela agora eu não sei se você sabe disso exatamente mas assim ela teve câncer e se curou e aí ela atribuiu sim o que ela fala no vídeo é isso ela tinha um câncer X lá tomou a fosfetanolamina e se curou x e quimioterapia é muita coisa é muito médico no fim das contas é muito complicado pra agradecer a fosfetanolamina é um comprimido a promessa é aquela é simples a solução quanto mais simples é a solução mais fácil de você acreditar nela por mais que seja ao contrário como o mundo funciona então o que que leva alguém a fazer um grupo desse compartilhar essas coisas tem duas coisas um isso dá muito dinheiro e a gente vai falar desse aspecto também dois pode ser alguém preocupado com a saúde das pessoas mesmo eu sou filho dessa velhinha eu não conheço o que é a fosfetanolamina minha mãe tomou tá curada quantos outros filhos não querem passar isso pras mães vou fazer um grupo vou postar isso aqui porque isso funciona então assim é um misto de gente mal intencionada com jeito de fazer grana e gente bem intencionada tentando promover o bem de verdade sim e se eu tivesse uma abordagem em termos de direto tipo isso tem indústria ganhando isso ou tipo a gente a gente vai chegar nesse ponto a gente vai chegar a postura oficial quase sempre é de ser o mais conciliador ou o mais ponderado possível não necessariamente isso é o que mais funciona e vai chegar nas pessoas não necessariamente vou dar o exemplo da USP por exemplo estourou a fosfetanolamina o professor de química que estava compartilhando isso era um professor da USP se eu não me engano de Ribeirão ou de São Carlos São Carlos e a universidade simplesmente se fechou não falou nada se fechou não se pronunciou a respeito não falou do que era aquilo porque não podia falar porque estava errado o cara não podia nem estar produzindo aquilo dentro da universidade distribuindo então a postura deles foi retrair e deixar a coisa estourar e soltar notas falando que eles não apoiam não divulgam não fazem não era aquilo deles o resultado foi que até hoje eles estão com o departamento jurídico atolado em processo de pessoas que entraram com processo judicial para ter acesso a fosfetanolamina dentro levando isso em consideração o que era o melhor que a universidade podia fazer trazer pessoas que já foram tratadas com outras coisas que a universidade desenvolve de pesquisa e mostrar essas pessoas dando esse relato falando olha fosfetanolamina eu não sei mas eu vim aqui na universidade participei de um estudo do HC que é o Hospital das Clínicas da USP e aqui eu tomei tal e tal remédio para pressão isso me curou me tratou me fez bem está aqui hoje então não é se fechar não é falar não é falar do que faz e funciona para poder chegar lá e falar mensagem olha já teve não sei quantos fármacos que a USP ajudou a desenvolver distribui gratuitamente testa nas pessoas não sei quantas mil vidas salvas a fosfetanolamina não é um desses ainda ela está em testes esses são os que a gente faz isso é o mais positivo que eu sei que podiam fazer e é o mais longe do que fizeram possível não aqui não aqui então tem claro o argumento de muita gente aqui inclusive do pessoal que estava distribuindo fosfetanolamina é falar que tem indústria farmacêutica malvada no Brasil que não deixa eles falarem fazerem não sei o que tem ele coisas para se falar a respeito de como a indústria farmacêutica trabalha mas aqui no Brasil em particular o SUS distribui muito quimioterápico de graça distribui muita terapia então assim não é por falta de exemplos positivos não a Fiocruz podia falar disso a USP podia falar disso a Biomanguinhos produz acho que 5 ou 6 quimioterápicos que são distribuídos de graça pelo SUS porque romperam a patente a gente tem não sei quantos genéricos aqui para fazer isso então assim existe o argumento da indústria farmacêutica existe e vão usar ele sempre mas nesse caso a gente tinha o contra-argumento tinha como falar olha você pode falar o que você quiser da indústria farmacêutica mas não estão impedindo a gente de distribuir esses 35 quimioterápicos aqui de graça então a fosfetanolamina é mais um você entende? falta o exemplo positivo falta o caso ter uma historinha compartilhável também que vai fazer o negócio aproveitar essa tensão que está vindo e direcionar as pessoas para algo produtivo a gente tem esse hospital tem essa rede de quimioterapia tem essa rede de oncologia que vai atender fazer não sei o que e dar um destino para essas pessoas e não fechar a porta e falar não a gente não faz isso aqui isso não funciona porque as pessoas vão achar que você está escondendo alguma coisa mesmo Oi você sabe queria se você falar uma coisa do Brasil não é só para você porque uma coisa que me incomoda muito o movimento de vacina brasileiro é que os maiores argumentos que eu via nos americanos eram que ainda se chamam de que você gastasse dinheiro em vacina todas as vacinas do Brasil são basicamente de graça as que não são obrigatórias para você tomar e você sabe como isso chegou no Brasil tão forte importado mas qual o argumento o que aconteceu com esse argumento que ele é um dos principais mas olha então você eu caio no mesmo problema só para repetir para o microfone você está perguntando por que que a campanha antivacina brasileira se baseia em argumentos da campanha antivacina americana como os de que as vacinas são feitas para a gente gastar dinheiro e a exploração comercial das pessoas o ponto maior não é o argumento o ponto maior é o sentimento das pessoas de que injetar alguma coisa no seu filho especialmente alguma coisa que veio de uma doença é errado o argumento aí é o de menos então o que que a gente tem em comum com os Estados Unidos para trazer esse argumento não é a condição não é a situação é a agonia e aí para essa agonia vem o argumento que vier uma hora arruma um outro aqui a gente passa por essa seleção natural de argumentos primeiro você importa os argumentos dessa conspiração depois você adapta eles para o mercado brasileiro depois eles vão se domesticar aqui e vão atender mais a nossa realidade mas o que cria espaço para isso não é a condição econômica ou de saúde do país o que cria espaço para isso vir é o desejo interno das pessoas de não vacinar é dentro disso que vem o argumento depois ele se aplica ou não ao mercado aqui mas você entende o que tem lá e o que tem aqui e tem lá é a agonia com a vacina não é o fato da vacina ser cobrada não é espontâneo é espontâneo quase como se fosse vivo sim e a rede social ajuda a compartilhar isso porque antes no broadcast tinha o filtro agora na rede social isso compartilha mais do que no broadcast então o que aconteceria se a ciência tentasse usar estratégias de pseudociência vamos dar uma olhada então olha só esse daqui é só para mostrar para vocês usando o twitter como é que essa coisa como é que essa informação é compartilhada twitter não porque é o que mais se aplica para a gente aos vídeos aqui mas porque a rede social mais aberta é a rede social que mais permite esse tipo de análise de dados dá para eu saber todas as mensagens de perfil abertos dá para ver quem compartilhou clicou, interagiu como é que fez então dá para traçar esse bem esse caminho tomem o twitter como um princípio do que acontece em outras redes mas a gente não tem como medir porque elas são muito mais fechadas de 2006 a 2017 esse grupo de pesquisa aqui armazenou milhões de tweets sobre histórias jornalísticas políticas ciência ambiente esportes e mais algumas coisas milhões de mensagens o que essas mensagens todas tinham em comum todas elas tinham consenso todas elas tinham sido analisadas por várias agências de fact checking de checagem de fatos e as agências tinham atribuído um critério de falso a verdadeiro para aquelas notícias para aquelas histórias sendo compartilhadas eles pegaram as histórias que tinham maior consenso entre as agências então para não ter erro pega o que as pessoas estão compartilhando de notícia durante 10, 11, 12 anos quase pega essas notícias todas vê quais notícias dessas foram checadas por fontes de notícias pelas fatos por exemplo aqui no Brasil pela agência Lupa ou pela ProPublica ou sei lá quem mais nos Estados Unidos eles dão uma lista das agências que checaram vê aquelas notícias que todas as agências atribuíram a mesma coisa é verdadeira ou é falsa por exemplo então agora você tem um critério para milhares de histórias de quais são verdadeiras e quais são falsas com um consenso bem legal do que elas são então beleza agora eu tenho o que são notícias verdadeiras e falsas vamos ver qual delas que circula mais notícias falsas espalham mais então só notícias falsas estavam entre as mais compartilhadas quais notícias tiveram mais de mil retweets só notícia falsa quais notícias estão nos top 1% mais compartilhadas só notícia falsa quais notícias estão entre as que espalharam mais rápido de 6 a 10 vezes mais rápido aí você escolhe o seu critério a que chegou primeiro em 1500 pessoas a que chegou primeiro no topo das mais compartilhadas a que chegou primeiro a que atingiu o maior número de pessoas em um mês eles dão N critérios qualquer um deles só notícia falsa 3 vezes mais 10 vezes mais 6 vezes mais até 20 vezes mais tem outras coisas numericamente eles compararam o mesmo número mesmo número de verdadeiras e falsas então sim dá pra ter diferentes versões de uma notícia falsa mas eles compararam o mesmo número de verdadeiras e falsas tem outro processo também mas sim dá pra contar a notícia falsa de várias formas mais apelativas que é onde a gente vai chegar notícias falsas foram compartilhadas mais profundamente então são as que tem 200 retweets 500 retweets 15 cadeias de pessoas transmitindo mais pra frente pela medida que você quiser só notícia falsa foi lá longe e são as que são compartilhadas mais amplamente caiu na comunidade de jogo caiu na comunidade de carro caiu na comunidade de fitness caiu na comunidade de maquiagem caiu na comunidade de mercatária na comunidade que for só notícia falsa então assim já ouviu falar na expressão de que enquanto a verdade está calçando as botas a mentira já deu a volta no mundo bem vindos a ela enquanto a verdade está calçando as botas ou as calças a mentira já deu a volta no mundo eles mostraram isso aqui no twitter enquanto a notícia verdadeira estava começando a ser compartilhada a falsa já tinha se espalhado mais mais rápido pra mais gente pra mais grupos diferentes em cadeias mais longas de compartilhamento por quê? imagino que antes disso acho que o não salva o nosso corpo isso é verdade ah tranquilo tranquilo o grande não salva mas isso daí é por causa das redes sociais ou é a gente só está vendo melhor agora ao que já existia isso aí é por causa da cabeça das pessoas nas redes sociais e isso já acontecia fora delas mas agora a gente tem como documentar registrar e agora a gente tem muito mais rede social pra fazer esse espalhamento então antes isso estava restrito a grupos porque esses grupos iam fazer isso ali dentro mas quem semeava esses grupos era o broadcast que era controlado hoje esses grupos estão no telefone sem fio e se falam uns com os outros então isso vai ter muito mais consequência mais longe mas isso é uma propensão nossa não é que a rede social causa eu vou falar onde a rede social causa por enquanto a gente está falando do que é da nossa cabeça mesmo só que agora ela dá um meio pra gente se expressar é como obesidade o corpo sempre teve essa fisiologia de absorver mais caloria e fazer o menor exercício possível mas enquanto a gente passava fome você não tinha como expressar essa obesidade agora que tem comida sobrando estou eu com esse tamanho aqui é a mesma coisa aí a cabeça já estava ali pra compartilhar a notícia a questão é que a gente não tinha onde fazer e ver isso acontecer o que que essas notícias diga tem outras coisas principalmente aqui tem uma análise de sentimentos despertados com as notícias compartilhadas eles foram atrás de o que tem mais em comum com notícia falsa ou verdadeira o que eles tem mais diferente que tem a ver com compartilhamento notícias falsas mais compartilhadas tinham muito mais elemento de surpresa e desgosto pro que circulava do que as notícias falsas então você quer ver uma coisa circular mais é você transformar ela em algo revoltante ou algo que dá agonia no Twitter isso circula muito bem no Facebook eles já mostraram que é raiva medo e acho que antecipação no Twitter não sei quanto a vocês eu vivi essa experiência tranquilamente é algo que desperta surpresa e desgosto isso aqui é o cérebro o cérebro adora surpresa nosso cérebro tá o tempo todo buscando coisa nova tá o tempo todo querendo saber um negócio diferente se você faz uma notícia falsa que transforma um assunto comum em algo intrigante em algo surpreendente aquela coisa que era comum agora tem um motivo muito maior pra ser compartilhada a gente não tá fazendo porque ciência é pegar uma coisa comum e transformar em intrigante podia se explorar repara a cara que toda thumbnail de vídeo do YouTube tem surpresa é surpresa é a cara de surpresa você tá falando o que pra quem vai clicar naquilo dentro desse vídeo tem algo que vai te surpreender tem uma informação nova o que esse cérebro de primata fala coisa nova pode ser importante vamos ver o que é vai que é perigoso vai que é bom vai que é ruim olha no que deu você vai ver o que que eles resumem sobre as notícias mais compartilhadas no Twitter isso é o mais louco ah será que é porque os grupos de notícia falsa são super organizados isso é pré-bot promovendo notícia falsa eles arrancaram os bots aqui bots a gente vai ver na aula que vem sobre politização das redes sociais é só usuários os orgânicos dentro do que eles podiam examinar aí eles falaram vamos ver se tem alguma coisa nos usuários que pode explicar como a gente vê esse compartilhamento o que que eles chegaram à conclusão usuários que espalham notícias falsas tem menos seguidores são menos ativos tem menos perfil verificado e estão no Twitter há menos tempo apesar disso as notícias falsas foram mais compartilhadas mais rápido por mais tempo pra mais gente em detrimento então não é que essas pessoas são mais articuladas e podem falar com mais gente pelo contrário essas pessoas nem são tão articuladas e podem falar com tanta gente é porque a notícia o telefone sem fio faz esse trabalho pra você naquele telefone sem fio uma coisa que provoca surpresa e desgosto no Twitter vai muito mais longe do que alguma coisa que provoca alegria é é confiança e por aí vai pelo contrário o que desperta alegria e confiança só quando é verdadeiro vai mais longe o que eu quero dizer com isso aqui não adianta enquanto a gente estiver tentando falar de ciência de coisas verdadeiras especialmente se a gente não fala de maneira apelativa a pseudociência vai comer solta na frente antes de você falar sobre aquilo estourou uma nova doença a síndrome do esquilo louco tem esquilos nas florestas pulando no pescoço das pessoas e matando elas garanto pra vocês que a pseudociência disso e as pseudo explicações vão circular muito mais muito antes muito além do que as explicações reais do que que tá fazendo aquilo foi um esquilo com um crack e era isso até as pessoas saberem disso o negócio já foi muito mais longe os jovens de maconha que foram fumar maconha na floresta e deixou a maconha lá e os esquilos ficaram loucão sempre com a maconha põe o atila lá o atila já previu os esquilos de crack verdade é a gente pode só cortar a parte do vídeo que você conta mentira e fala ele tá matando exatamente foi ele que semeou na unicamp esses esquilos o cracudo recomendo demais o artigo inteiro na science explicando como é que isso daí é compartilhado no twitter oi não vou conseguir continuar não obrigado por perguntar eu vou mais 5 minutos aqui é tá então eu vou finge que vocês não ouviram isso agora tá então pode deixar um minuto mais só até aqui a gente viu desculpa recomendo demais que vocês leiam o artigo eles explicam como essas as coisas foram compartilhadas no twitter não é só no twitter que isso acontece como eu disse pra vocês twitter é mais fácil de rastrear até aqui a gente tá vendo como isso é compartilhado por pessoas como é o telefone sem fio de usuários clicando e compartilhando essa notícia o próximo bloco a gente vai falar sobre como isso é compartilhado pelos algoritmos pelas próprias redes e a gente termina essa aula vendo como as duas coisas se juntam quando você tem gente compartilhando coisa falsa e o algoritmo promove aquilo onde isso pode chegar e o que a gente pode fazer a respeito a gente para por aqui hoje já são 10 para 6 e aí semana que vem eu continuo com essa